Pressão alta, a gente sabe que é um perigo, né? Evita tempero industrializado, suco de caixinha, alimento industrializado, sazon, caldo que norte, tudo isso piora muito a pressão arterial e cuidado com sal também, pouco sal na comida, para temperar uma carne usa bastante limão, até a casca do limão também se pode ralar para temperar a carne que fica muito legal, bastante alho, cebola, ervas, evita muito sal e o sal aí é um pouquinho mesmo só para realçar o sabor e tomar esse suco duas vezes por dia e não para de tomar o remédio que o médico te passou, porque nesta época o AVC, o infarto tem aumentado muito, porque as pessoas tomam pouca água, é importante tomar acima de dois litros de água por dia e além de tomar pouca água, as pessoas consomem mais sódio que é o sal, então a pressão sobe, né? Então você vai pegar uma fatia de melão, você vai só tirar a casquinha amarela assim, ó, toda a parte branca do melão, você vai usar, o melão tem muito potássio e ajuda a controlar a pressão arterial, então a fatia de melão, um cunhado de salsinha com talo e tudo, ó, um galhinho de alecrim, ó, um galhinho assim de alecrim, eu bato mais fácil, podemos fazer assim, ó, e um copo de água, você vai bater isso aqui, coar e tomar duas vezes por dia, tem que bater na hora e tomar, bater, ah, e esse resíduo, se eu posso tomar sem coar, pode, se não te incomoda, lógico que as fibras são muito, muito importantes, que as fibras tem uma função de fazer uma vassourinha, é, limpar o intestino, então é muito importante, ele ajuda a funcionar melhor o seu intestino, se te preocupar, se você bater bem batido mesmo, bater mais tempo, vai ficar muito pouco resíduo, vamos prever bem assim, ó, tá, se você quiser coar, esse resíduo aqui não joga fora, usa como adubo, né, no vasinho aí da sua casa, no seu jardim, entendeu, é, você pode coar secar, depois jogar, pôr no sol, misturar com casca de ovo, bate a casca de ovo, até virar um pó e mistura com isso aqui, que é um adubo maravilhoso, ó, isso aqui, ó, tá, se quiser também colocar uma farofa, uma sopa também, pode usar, tá, é tomar um copo desse, na hora que bate, é, duas vezes por dia, bateu, tomou um copo de manhã, de preferência de manhã, e outro copo à tarde, gostou dessa dica? Então divulga esse vídeo com seus amigos, você vai ajudar muita gente, quem te sabe que pressão alta é muito perigoso, então se já inscreveu no meu canal, ainda não? Ah, vai lá, corre lá, inscreva no meu canal, canal André Rezende, no Instagram ou no YouTube, tô esperando você, hein, um abraço, até a próxima.